Salve, salve galera, beleza? Aqui é o Jota pra mais um vídeo do canal e eu estou com o NBA 2K16 com o CJ, armador do New York Knicks. Eu espero que tenha dado tudo certo, eu espero que mais cedo eu tenha postado vídeo de atualização e esse vídeo tenha saído de tarde ou no máximo à noite. Vamos aí voltar para a temporada regular da NBA e jogar com o CJ, vamos ver se a gente consegue o MVP da temporada. Dando uma olhada aqui como é que está a conferência Leste, New York Knicks com 61% de aproveitamento, 34 vitórias e 21 derrotas. Vencemos 21 jogos em casa e perdemos 6, ganhamos 13 jogos fora de casa e perdemos 15. Fora de casa não estamos bem. Fazemos ali 101 pontos por jogo e permitimos 100 pontos por jogo, é muito pouco. Muito pouco cara, temos que melhorar isso aí, a conferência Leste e a conferência Oeste, como é que está? Eu tenho ali os endorsements para completar com a Gatorade, né cara, eu tenho 6, não 5 aparições para fazer com a Gatorade, mas hoje eu vou fazer treino, né cara, faz muito tempo que eu não treino. Então vamos lá, vamos participar aqui de um treino com o time, vamos lá. É isso aí, caímos aqui na quadra de treino, aí o time, nossos treinadores, todo mundo aqui, vamos lá, vamos começar treinando, opa, acertei o botão errado. Opa, aí, não é o triângulo não, ah, beleza, vamos começar a treinar aqui então, alguns arremesos até o treinador chamar a gente, vamos ver o que vai ter para fazer hoje. Bola, isso, aí, o treinador chamou, vamos ver o que a gente vai treinar hoje. Papo com o treinador. Olha o Carmelo Entner ali, Taj Gibson, tem esse Jones ali também. Olha aí o treinador, catch and shot, né, que é você receber e chutar, só que de 3, parece que é de 3. É, cada bola que eu acertar vai valer 1 ponto e a cada bola que eu errar vão valer menos 2. Vai acabar o treinador se eu fizer 7 pontos e vai acabar se eu fizer menos 5. Boa. Ai, deu aro. Deu aro. Boa. Ah, não, hein? Deu aro, acabou, né? É, acabou. Esse treino aqui, cara, menos 2 é muita coisa, cara. Se eu acerto é mais 1, se eu erro é menos 2, aí não dá, né? Pra mim que não tem um chute muito bom de 3, fica difícil. Tirei bronze e ganhei um boost ali, temporário. Vamos lá. Mais um treininho. Acho que vai ter mais uma, é, vai ter mais uma coisinha com o treinador. Vamos ver. O que vai ser? Vamos lá. 6 localizações, atrás do arco, né? Então, da linha de 3. Beleza. Tem que só chutar de 3 ali nas 6 localizações. Começar daqui. Vambora. Caiu a primeira. Jogar a bola. Ai, do outro lado. Calma. Calma. Não, 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 não. Vai. Ai. Deu aro. Mudou, 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 mudou. Vai, 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 vai. Ai, tinha que ter alguém pra jogar bola aqui, né, mano? Essa corrida aí tá gastando todo o meu tempo. Boa, caiu. Do outro lado, olha lá. Tinha que ter alguém pra jogar bola, mano. Ai, deu aro. Vamos, vamos. Só falta 2, só falta 2. Só falta 2 pra terminar. Calma. 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 Não. Passei pra trás. Pra trás. Aí. Bora. Aí. Vai acabar, vai acabar. Corre, 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 corre. Corre, Mito. Corre, Mito. Corre, Mito. Corre. Vai. Deu aro. Ai, mas eu fiz todas, né? Deu aro, mas eu fiz todas. Bronze. Ganhei speed temporária ali. Em speed, controle de bola. Beleza. Não foi tão bom não, né, cara? Como eu falei, meus chutes de três não tão tão confiáveis assim. Mas terminei o treinamento, que é isso que interessa, né? Isso que interessa. Vamos lá. Ver se tem mais alguma coisa. Não, não tem, né? Então vou ficar só treinando aqui com meus companheiros. Eu vou andar aqui pela quadra pra ver se tem alguma coisa pra eu fazer, galera. Porque às vezes tem alguns treininhos pra fazer em volta da quadra, né? Então vou procurar aqui e daqui a pouco eu volto. Ó, tá aberto aqui finalmente. Pelo que eu saiba, esse aqui é um treino de reflexo, né? Vai acender as luzes ali, ó. Tá, com o analógico, né? Beleza. Bom. Ai. Não tá respondendo. Vai, vai! Isso. Pra frente. Não! Pra frente! Isso. Pra baixo. Pra baixo. Pra baixo! Esquerda lá em cima. Boa! Na frente. Não! Aí, com o analógico esquerdo. Não! Pra frente! Com o analógico esquerdo, velho. Esquerda. Pra baixo. Pra direita. Pra esquerda. Boa. Isso aqui é um pouco mais complicado, né? Isso aqui você tem que apertar os botões que aparecerem respectivamente. Então, tem que ser bem rápido. Tem que manjar e dar... B. Ah, não. B. B. X. B. X. X. Ah, não! B. Y. B. 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 X. A. A. X. B. Y. B. X. Ah, não, não, não! Perdei o B. B. X. Ai. Y. Ué! X. Ué! Tô apertando! E Y. Tô apertando, tio Key! B. Tô apertando! Ah, tio Key! B. X. X. Ah, não acredito! 20! Tirei 20! Tá bom! Vamos ver o resultado de reflexo, não fui tão bom no primeiro, né? Porque eu demorei pra manjar ali como é que era. Olha aí, ó! Vamos ver... Tempo de reação, 29, mais 29. Badges ali tá mostrando. Angustie... My Park ali também, mostra até o meu Jump Shot. Dunk D-, Layup do Rondo. É, mostra algumas informações aí do nosso jogador. Bem interessante esse treino aqui, cara. Tem que fazer mais vezes. Não tinha feito ainda não. Bem legal. Bom, é isso aí. Eu encontrei esse treino aqui que finalmente tá aberto. Tá vendo? Pra treinar o Vertical Jump. Que é mais ou menos pra treinar aí o seu... Ah... Sua envergadura, né? O seu... Ó! Ai! Boa! Foi bem! 35! Mais uma vez. Não, 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 não. Piorei. De novo. De novo. E... Vai! Isso, Mito! 37! Muito bom! Excelente! Gold! Ei, Gold, hein! De ouro! Ó, Vertical ali, estamina. E ofensivo e rebote ofensivo, né? Muito bom! Bom, é isso aí. Final do treino, então. Espero que vocês tenham gostado. Já fazia muito tempo que eu não treinava, né, cara? Então mostrei algumas coisas novas pra vocês aí. Bora! Vamos voltar pro menu, então. É isso aí. De volta pro menu, vou fazer a última conexão aqui com a Jordan. Ó, que vocês podem ver. Eu tenho algumas conexões com a Gatorade pra fazer. Alguns endorsements, né, cara? Mas, para essa oportunidade aqui de fazer a conexão com a Jordan, eu não posso perder. Vamos lá, então? Ó, ganhei mais mil moedinhas ali. Pra fazer a conexão com a Jordan, né? Bom, não tô vendo se, pelo visto, não vai liberar os tênis, né? É, pelo visto, não vai liberar os tênis. Bom, vou fazer essa conexão aqui com a Gatorade. Apareceu alguma coisa aqui pra gente. Olha aí, conexão com a Jordan. Mais uma conexão, não. Agora é endorsement, né? Pra fazer pelo menos uma aparição nos próximos sete dias. Pra ganhar três mil moedas. Excelente, vou aceitar. Claro que eu vou aceitar, né? Ganhar três mil moedas assim, do nada, vai ser muito bem-vindo. Se bem que eu tenho que fazer ali meus endorsements com a Gatorade, né? Tá, beleza. Vou aceitar aqui fazer essa com a Jordan. Eu não sei, galera. Se vocês souberem qual é a conexão ou endorsement que faz pra liberar os tênis da Jordan, deixem nos comentários aí. Não sei se é a conexão com o Michael Jordan, será? Não sei. Bom, vamos fazer essa conexão aqui com a Jordan e depois eu vou fazer todo o resto dos dias todos com a Gatorade, beleza? Então, beleza. Vamos fazer essa conexão com a Jordan e ganhar três mil moedas. Fiz aí o contrato com a Jordan, ainda não falou de tênis. Só falou ali que vai liberar a camisa, né? A camiseta da Jordan, né? Tô esperando liberar o tênis, mas... Beleza, libera o tênis pra nós, Jordan. Libera o tênis. Três mil moedinhas. Agora eu vou fazer esse off-day com a Gatorade, né? Como eu falei. Não posso ficar adiando. Só tenho até o dia 26 pra completar. E agora vamos de jogo com o Portland True Blazers, né? Finalmente. Vamos jogar fora de casa na cidade de Oregon. Enfrentar o time do Damien Lillard, que não tem mais o Lamarco Aldridge, né? Vamos lá. Vamos enfrentar o Damien Lillard. Vou com os uniformes clássicos, né? É esses uniformes aqui mesmo. Vambora pro jogo. Então tá aí. Vamos ver o time aí dos Blazers, ó. Damien Lillard, Gerald Henderson, Hag Douglas, Ed Davis e Mason Plum. Olha o time do Portland True Blazers. É um time que provavelmente não vai causar muitos problemas pra gente, né? Nós estamos embalados aí na temporada. Só tem que marcar o Damien Lillard, né? Vambora. Defesa, defesa. Olha o Henderson. Já joguei com o Henderson, cara. Acho que foi na... Boa, boa. Vambora. Contra-ataque, contra-ataque. Vambora, Carmelo. Boa. Eu joguei com o Henderson, acho que no Zornet, né? Isso. Vou chamar aqui a jogadinha. Faz a parede. Boa. Sai do pequeno aqui, ó. Pra três! Marcar o Damien Lillard, cara. Vai ser difícil. O Damien Lillard é muito liso. Ó. Já passou, mano. Muito difícil marcar o Damien Lillard. Porzingues. Calma. Ó. Uh. Calma. Uh. Calma. Crossover. Uh. Passei. Bora, Lopes. Isso, garoto. Vinda a jogar. Lillard na marcação. Não, não, não. É difícil marcar. Ele é liso, cara. Ó. Olha só. Não tem como acompanhar. Ah, mano. Difícil. Vai ser difícil acompanhar o Lillard nesse joguinho. Bozingues. Vem, vem. Vem. Isso. Pra três. Bloqueado. Bloqueado. Ai, não. Damien Lillard. Davis. Boa. Bola, Flalo. Isso, garoto. Vamos pra enterrada. Isso. Contra-ataque. Contra-ataque fulminante. Fui bloqueado, cara. A defesa dos caras tá muito boa. Tá sufocando. Vem. Parede. Ai, não. Vai estourar, vai estourar. Vai, vai, Jones. Vai, Jones. Vai, Jones. Isso aí. Batata quente na mão dele. Isolation. A parede. Isso, garoto. Sai daqui do Picard. Uh. Quase que eu fui bloqueado de novo, velho. Lillard. Não. Cadeirão. Não. Picard não. Peguei. Claro. Vambora, Gibson. Vambora, Gibson. Vamos no step. Eurostep. Caiu. E aí, de um ano aqui pro CJ. 24 a 20 no primeiro quarto. De novo. Vem na parede. Vamos sair aqui do Picard. Uh. Boa. Saindo do Picard. De novo. Pra três. Não, não. Volta. Isso. Bora, Porzingis. Porzingis. Isso, Porzingode. Cadeirão. Não, não, não. Roubar. Pirulito. Pirulito roubado. Bora. Vai, Augustine. Vai, Augustine. Augustine. DJ Augustine. Gibson. Vai. Fiquei muito tempo no banco. O treinador me deixou mofando. Parede. Boa, boa, boa. Boa. Saindo do Picard aqui, ó. Isso aí. Excelente. Calma. Parede do Jones. A parede veio. Não, 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 não. Boa. Ernst Jones. Uh. Foi pra enterrada. Isso aí, meu garoto. Foi pra dentro, Ernst Jones, ó. Gostei de ver. Deron. Tá marcado. Marcar o cadeirão tá mais fácil que marcar o Lillard, mas... Não, 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 não. Peguei. Bloque. Bloque. Jeremy Lamb. Vem, Jeremy Lamb. Solta a bola. Solta a bola. Solta a bola, Jeremy Lamb. Passando como uma flecha do seu lado. Isso aí. Quase foi bloqueado. Vem. É o Anthony. Pô, Zingues. Aí, pô, Zingues. Vou passar. Vem, 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 vem. Isso. Isso, garoto. Eu não passo. Os caras abriram muito aqui. Vantagem, mano. Muita vantagem. 20 pontos. 19, né? Pra ser mais preciso. Tá bom. Lillard. Henderson. Lillard. Cheguei. Não, 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 não. Não, 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 não. 22 pontos de vantagem. Num piscar de olhos, velho. Eu nem vi a vantagem subir absurdamente. Não, 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 não. Peguei. Boa, Pô, Zingues. Que bloque. Que bloque do Pô, Zingues. Carmelo. Defesa. Defesa. Boa, Carmelo. Boa, Carmelo. Bora. Vai, Carmelo. Calma, calma. Para aqui, ó. Vem, vem. Isso. Vamos pra três. Pra três. Anthoni. Vem. Isolation. Damian Lillard. Uh. Não. Não. Não, não, não. Já tinha passado. Calma. Jeremy Lamb. Pra três. Pra três. Pra três, Jeremy Lamb. Defesa, defesa. Damian Lillard. Não. Ai, minha deslocação lateral tá muito ruim. Boa. Rebote. Ah, não. Gibson ficou com rebote. Bora, Lamb. Lamb, Lamb. Calma. Vou chegar. Isso. Vamos pra três aqui, ó. Pra três. Vai a parede. Vai a parede. Isso. Bora, Carmelo. Ai, deu o aro. 98, 84. Estamos buscando, hein. O que era mais de 20 pontos. Tá 14 agora. Tá. A vantagem ainda é muito grande. Ah, tão buscando. Tão buscando aí. Vamos ver se a gente consegue chegar nesse último quarto. Vamos apertar a amarração. Lillard. Cheguei. Cheguei. Tá marcado. Tá marcado. Não. Ai, olha. Olha aí. Olha essa deslocação lateral, velho. Fazer aqui, ó. O push. Calma. Porzingis. Porzingis. Pra três. Porzingode. Os caras tão quase botando 20 de novo, velho. Ai, Lillard. Peguei. Boa. Rebote é meu. Tá difícil. Tá difícil. Contra-ataque. Vambora. Vambora. A Flalo. Boa. Tá difícil marcar o Lillard. O Zingis soltou bem. Vamos lá. O Zingis. Opo, Zingis. Olha o Pozingis. Mais uma assistência pra ele. Marcar a saída de bola. Marcar a saída de bola. Bora. Vamos roubar. Pro Litor. Bora. E de algo, sim. Boa, garoto. E o Palmas ali do Carmelo Enten. Vamos marcar a saída de bola de novo. Dá-me, Lillard. De algo, bora. Vamos pegar ele. Vamos pegar ele, ó. Pegamos, pegamos. Roubou, roubou. Pirulito. Pirulito roubado. Vai, garoto. Boa. Na marcação da saída de bola, botamos 7 de vantagem. Ai. 10 pontos de novo. Calma. Faz a parede aqui, ó. Não, 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 não. Passei. Passei, calma. Bora, bora, bora. Pozingis. Boa, garoto. Boa. Robin Lopes. Boa, rolo. Ah, não, rolo, rolo, rolo. Tá bom, rolo. Tentou ajudar. Anderson. Mandou a Flalo. Flalo. Ai. Não acredito nisso, mano. 10 pontos de novo. Faltando 3 minutos. Gibson. Vai da parede. Boa, Gibson. Boa, Gibson. Boa, Gibson. Carmelho. Carmelho. Calma. Carmelho, vai. 7 pontinhos de vantagem para o Portland True Blazers. Carmelho. Deu aro. Boa, Lopes. Boa, rolo. Rebote ofensivo com Robin Lopes. E foi para a enterrada, monstro. Cinco pontinhos. Damian Lillard. Não. Está bem marcado. Não, 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 não. Peguei. Bloque. Bloque no Damian Lillard. Faltando 1 minuto e 20. Papo com o treinador. Cinco pontos na frente. Flalo, boa. Calma, 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 calma. Vamos arriscar essa bola, não. Carmelo. Vai. Vamos arriscar, não, Carmelo. Vamos passar. Passei, vem, vem, vem. Isso. Isso, Carmelo. Três pontos de vantagem apenas para o Portland True Blazers. Foi buscar o New York Knicks. Ah, não. Pega ele. Boa, Gibson. Boa, Gibson. Calma, 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 Gibson. Calma, calma. Solta a bola. Isso. Vem, Carmelo. Vai. Vamos trabalhar essa bola. Trabalha essa bola. Isso. Isolation. Isolation. Oh. Passei. Passei. Uhuuu. Uhuuu. Vem, 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 vem. Isso. Não, não, não. Calma, calma. Devolve, devolve, Gibson. Isso. Vamos trabalhar. Faz a parede. Isso. Isso. Calma, Robin Lopes. Solta no Carmelo. Não. Não, 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 não. Não faz isso, rolo. Ah, saiu. Saiu a bola é nossa. Calma. Calma. Porra, Robin Lopes. Tá maluco, cara. Não era pra tu arremessar essa bola, não. Faltavam ainda cinco segundos, mano. A bola é nossa. Vamos tentar o Game Winner. Calma. Calma. Vem. Vem. Isso. Vamos chamar a Isolation. Isolation. Deixa sozinho com ele. Vamos tentar o Dribble. Vamos tentar o Dribble. Não, não, não. Não fiquei preso. Errou. O milagre não veio. Não veio o milagre em Oregon. 120 a 119. O time foi buscar. Eu não consegui sair do Dribble ali, cara. Contra o Diamond Lillard. Ele ficou agarrado em mim, mano. Não consegui sair. Não teve o Game Winner. Mas que jogão, velho. Que jogão. Flertei com o Dribble de novo, 37 pontos, 8 rebotes e 18 assistências, 4 steals e 4 blocos. Que jogaço, cara. Gostei muito desse jogo. O time foi buscar. Tirou uma vantagem que chegou a ser de 23 pontos. Ficou no Game Winner. O Game Winner ficou no aro. Olha aí, cara. Olha o Diamond Lillard. 43 pontos pro Diamond Lillard. Meu Deus. 17 de 36. 3 de 5. Sou foda. Ai, Diamond Lillard foi difícil marcar o Diamond Lillard, né, cara? Mas foi um jogão. Que jogaço contra os Blazers. É isso aí. Se você gostou, não esqueça de fazer aquela avaliação. Deixa o seu comentário aí. O que você achou desse jogo. O time foi buscar. Mostrou forças, né? Foi buscar um resultado de 23 pontos de desvantagem. Ficamos por um só. Quase teve o Game Winner. Quase teve o Milagre de Oregon. Quase, quase. Então é isso aí, galera. Se você gostou, não esqueça de fazer aquela avaliação. Clique no like pra apoiar. Clique na mãozinha. Apoie o canal e apoie a série. Apoie o crescimento. Que assim vocês terão mais conteúdo. Não esqueça também de deixar o seu comentário. Siga no Twitter. Arroba o JPLAY pra você ficar por dentro. Conversar comigo. Saber tudo sobre a NBA. E a gente zoar bastante lá no Twitter, beleza? Vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo jogo aí do CJ. Fui.